O que é isso? E que golaço! É do Galo! O abençoado Vina! Que fase vive o número 29 do Galo! Ele roubou a bola no meio do campo. Fez a passagem, grande pifô do jogador Ricardo Oliveira. O pastor, o abençoou, entregou com carinho, com afeto. No meio da rua, tribulou todo mundo. Vina na entrada da grande área, pé na direita. A bola chega a tocar o canto, o pé da trave. Fábio saltou. Não alcançou! Já cobrou, é contra a cópia do Galo, pintou o gol. Lançamento na direita. Mal feito, o Patrick vai decorrer. O gol turbo chegou. Vem cruzamento, vem Patrick pela direita. Não, ele não trabalha a posse de bola, vem sozinho. Cruzamento, olha o gol. Atá! Gol do Galo! Gol do Galo! Gol do Galo! Inconfidência! Nós somos o público atende com o primeiro. Jogamos o público da nossa... Num bom, da golpe mortal! O Galo chegou, trabalhando a bola em velocidade. Pareceu muito bem o lateral direito, o Patrick. Ele carregou pela direita. Num cruzamento, a bola rebateu no defensor do Cruzeiro. Na pequena área, sofrou no susto pra Nathani Cabeça! Passa a matar o goleiro Fábio! Testa para o gol, Nathani! O Galo faz 2x0 no Orto! Eduarda Gonçalves! Pois é, o Galo pra fazer o segundo gol aqui na Arena Independência. Patrick, tão aplaudido pela torcida aqui no Orto hoje. Tentou, não desistiu. Acabou entregando essa bola, este lindo gol, para Nathani finalizar e marcar o segundo do Atlético aqui na Arena Independência. O Galo vai vencendo aqui no Orto. 2x0, Galo! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.